Oi meus amores, pra quem não me conhece, eu sou a Adriana, eu moro aqui em Roma, na Itália e hoje eu fui desafiada pela Denise, e a Denise tá fazendo uma coisa bem bacana, gente que é o desafio do cofrinho, então ela selecionou várias pessoas, ela convidou e a gente aceitou, né eu fui uma delas que eu gostei muito dessa novidade, eu fiz o desafio do ano passado eu resolvi fazer o desafio do cofrinho e eu falei que eu ia abrir em dezembro só que eu não cumpri, né, gente, eu tenho um problema muito sério, pra quem não sabe eu sou compulsiva, então pra eu conseguir juntar dinheiro é muito difícil, gente se eu sair com dinheiro pras lojas, pra algum lugar, eu acabo gastando, gente, gastando então esse desafio veio uma boa hora, porque eu sei que eu fazendo desafio com outras pessoas eu vou levar a sério, então esse desafio vai começar agora em janeiro e vai até dezembro só que tem um porém, gente, olha a ideia da Denise, que é bem bacana temos que confeccionar o cofrinho, não vale comprar então é isso, eu já tive uma ideia aqui, que eu não sei se vai ficar bom mas a ideia é válida e eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer o meu cofrinho então eu tenho isso aqui, gente, que é da minha filha olha, um garrafão de pipoca e eu vou fazer o que? Eu vou tirar essa pipoca daqui ela vai comer tudo, a gente, vamos comer, né, vamos assistir um filme então, eu vou customizar essa garrafa aqui e a ideia que eu tive foi eu vou pegar essa garrafa aqui e tem esse mapa aqui, gente, olha esse mapa tava aqui guardado e digo, ó, que ideia genial eu vou fazer o meu cofrinho decorado com esse mapa tá aqui eu vou colar aqui, gente, eu vou tirar essa etiqueta e vou fazer o meu cofrinho, tomara que dê certo então eu vou colar aqui, eu arrumar ele e daqui a pouco eu volto, eu vou mostrar pra vocês o meu cofrinho pronto eu vou colocar minhas moedinhas então, gente, enquanto eu vou fabricar o meu cofrinho eu vou deixar o link aqui abaixo vocês vão lá no canal das meninas porque cada uma vão montar um cofrinho e eu não sei como é que tá a situação lá, né mas eu também tô curiosa e espero que vocês vão lá visitar o canal das meninas que esse projeto tá muito bacana e dezembro eu espero tá com isso aqui ó, bem cheio de dinheiro então eu vou produzir e já volto acabei de fazer o meu cofrão vocês já podem perceber qual é o meu propósito que é uma viagem eu espero realmente que eu consiga dessa vez eu vou levar muito a sério e aqui eu vou colocar de tudo, gente não vai ter diferença vai ter tudo aqui todo tipo de moeda que vocês imaginavam colocar dinheiro de papel os valores que tiverem ao meu alcance eu vou colocando aqui não vai ser muito fácil porque realmente é grande eu deixei essa entrada aqui, né pra eu poder ver controlar um pouquinho como é que está indo a situação aqui e é isso eu sou muito difícil eu não consigo fazer os cofrinhos, né eu fiz até dois anos atrás e dei um valorzinho legal pro aniversário da minha filha ano passado eu fiz o desafio e não levei adiante mas esse ano eu tô empolgada meninas, então é isso eu já tô com as moedinhas aqui algumas moedas já tem aqui então, fiz essa entrada aqui vou colocar essa moedinha aqui de 20 centésimos né, várias moedas eu vou começar a encher aqui tem algumas moedinhas aqui já separadas eu vou colocando enquanto isso eu pedi a vocês pra ir lá visitar o canal das meninas, né que eu não sei o que é que elas fizeram mas eu acho que tá legal todo mundo tá produzindo no seu cofrinho e é isso que importa, né é levar a sério então, gente olha consegui já esses aqui aqui tem moedas misturadas 50 20 centésimos 10 centésimos depois eu vou ver quanto é que me sobrou na carteira eu vou colocar aqui a chifra de papel então, gente o desafio foi esse aqui eu vou voltar a dezembro se tudo der certo se Deus permitir foi esse cofrinho bem cheio e vou contar pra vocês quanto foi que deu, né eu agradeço a Denise por ter me convidado e vou desejar boa sorte pra todas vocês meninas que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês e levar esse desafio a sério até dezembro voltaremos pra mostrar a vocês o resultado tchau pra todos vocês Tchau 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 Amém.